No fundo do Poço não, Cascão, já passou do Poço. Isso é no meu entendimento, não sei do Canhão, não sei do Edilson, também não sei do Veloso. Eu sei porque a gente conversa todo dia, diga-se de passagem há 30 anos e a gente conversa antes do programa. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, quando você contrata outro jogador por Sub-23 que veio do Guarani, se eu não estiver errado, eu vi no meu timão, lá do Vessone, pô, mostra que nada daquilo que a gente comentou, nada daquilo que o Mário Gobi, que o Herói, que o Augusto Melo, eu não sei o pensamento do Duílio, porque do Duílio talvez seja esse, né? Contratar ele, contratar. Quando você contrata um jogador do Sub-23 de novo, que nós achamos que não tem que ter, pô, quem que contratou, velho? Não tinha acabado? Não, contratou o menino agora, eu vi, assinando o contrato há três anos. Tá no meu timão. O Cascão, eu não sei se você consegue pegar lá. E o menino, eu não sei se é do Guarani. Pô, zagueiro, eu acho que é. É zagueiro, não é Guarani, não é Linné, Linné, Linné. Então, mais de três anos de contrato. Aí eu falo assim, aí não pagou o salário. Matias, você não falou a verdade. Heitor Casagrande, exatamente. Era do Guarani, Heitor Casagrande. Aí você prometeu, na rádio bandeira dos donos da bola, Matheus, Matias, que eu te chamei de Bill Gates, que tava tudo certo. Que os 500 milhões do Cojo, que é a Odebrecht, Peraí, tudo isso tem envolvimento dentro do campo. Não é o jogo do América que perdeu. É tudo isso embutido. E quando não tem aprovadas contas de 2018, 2019. 2018, 2019, né? 19. 19. Quando a conta não é aprovada e tem a eleição marcada, é um erro gravíssimo. E você, Mário Gobi, e você, Augusto, e você, Tuílio, não deveria ter eleição no Corinthians. Porque você não aprovou uma conta de um ano inteiro que se gastou R$ 900 milhões e que você deve mais de R$ 1 bilhão. Aí vocês falam, ah, mas tem que ganhar. Aí você pega, promete que vai pagar o salário dos jogadores com o dinheiro do Pedrinho. E o dinheiro do Pedrinho não vem. Não vem pro Banco de Luxemburgo. Não vem pro Banco da Alemanha, que falaram. Aí empresta R$ 75 milhões do Banco do BMG, foi R$ 24 milhões, e do outro Banco da Icoval. R$ 44 milhões pra pagar o quê? Fundo de garantia pra pagar outras coisas. Aí o jogador, três meses será atrasado. Que já ficou quatro. Ou já ficaram quatro meses. Aí traz o João Atacafu por três anos. E aí, isso que eu ia ficar, isso que eu ia terminar. Aí você, Duílio, Mário Gobi, Augusto, você aí, o Vitor, você, Dr. Calil, vocês todos deixaram de trazer o João Atacafu que deu uma entrega e falou assim, ó, eu vim pelo metade que eu ganho. E aí vem do que você falou, Edilson. Lá ele devia ganhar, uai, 200 mil dólares, 200 mil euros. Aí ele falou, ó, eu vou só por 300. E eu faço o contrato de três anos. Contrata o Cafu, velho. Mas o Cafu joga mais que o João Atacafu hoje. Contrata o Cafu, meu irmão. Deixa o Cafu de lateral, de volante. Não é? Vocês vêm com o Cafu, a gente joga com o Cafu. Contrata o Rivaldo, que tá lá no Orlando com o Mickey. Vocês contrataram o João Atacafu e eu tenho que aguentar. O João Atacafu fala assim, ó, eu vim pra somar. Eu vim pra somar. O cara que fala que veio pra somar e não joga nada. O que o Leão falava? Compre uma calculadora que é mais barato. Compre uma calculadora que é mais barato. Quem vai pra somar? Aqui nós, a gente não viemos pra somar aqui. A gente veio pra jogar, pra ser campeão, pra ser líder de audiência. Ou pra buscar Globo, pra buscar o SBT, pra buscar recorde na audiência nossa, que na hora do nosso programa, tem 200 programas de televisão de esporte. E nós estamos aqui há 9 anos. E ninguém vai acabar com isso aqui. Nós não viemos aqui pra somar. Nós viemos aqui pra ser o melhor. E aí, quando o João Atacafu falou, eu perdi dinheiro pra aceitar o Corinthians. Me desculpa. Ele falou, eu perdi 200 mil. Não foi você que perdeu. É nóis do Corinthians que estamos mortos. Ou você não faz um gol?